Salve, salve clã, mais um dia, mais um vídeo, e como de costume eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que estão curtindo, comentando, eu agradeço a vocês de coração, e galera, vamos fazer umas duas farmzinhas pra vocês aqui, uma é bem rápida, só que pra quem tá no começo agora, ela fica um pouquinho distante, né, deixa eu fazer ela aqui, mostrar pra vocês como é que ela é feita, e vou mostrar a localização, e é claro que vocês vierem aqui pela primeira vez, vocês vão encontrar o Iluminado, que é um rapaz muito simpático, que tem um martelo lendário, só você mirar aqui dentro, um avassalamentozinho, pronto, você vai ganhar uma quantidade boa de Dracma, tá vendo? Quantidade boa de Dracma, mais 6.000 de XP, ver se vai ganhar mais alguma coisa, mas acho que é só isso, bem rápida, reinicia aqui, reiniciou, faz de novo, dá as 5 estrelinhas, né, pro camarada que fez a farm, pelo menos isso ser reconhecido, reinicia, e continua nessa forma, desce aqui embaixo, e elimina. Vou mostrar pra vocês a localização, vou sair da história, que eu vou fazer outra farm seguida dessa aí agora. Pra quem é inscrito no canal, curte, comenta, eu agradeço, pra quem ainda não é, entra aí, dá uma olhadinha no conteúdo do canal, tem bastante, tem mais de 130 vídeos de glitch farm, assassinisco de Odyssey, tem do Valhalla, Valhalla parei de fazer, porque tem muito pouco conteúdo do Valhalla agora, é, mas tem do Origins, né, tem do Black, do Hug, fiz do Hug também, a missão aqui é essa, galera, ó, Hot Lava XP, eu vou deixar ela na descrição, Essa é a primeira missão, essa é a primeira missão, vou deixar ela na descrição pra vocês, ela fica nessa localização aqui do mapa. Aqui, ó, Caldeira Raivosa de Ardis, aqui tem um sincronismo, certo, ó, vocês vão ter que vir daqui, ó, ó, Cefalonia, né, vocês vão ter que vir até aqui, ó, se quiser fazer essa farm, ela fica aqui, Eu recomendo vocês vim, que vocês vão conseguir bastante coisa, né, incluindo um equipamento lendário. A próxima farm que eu quero mostrar pra vocês, fica aqui em cima, na Lócrida. Ela é bastante conhecida, a gente já fez algumas vezes, é nesse forte aqui, eu ainda não entrei nela, é XP, XP, XP e mais XP. Vou entrar nela aqui agora, tô ao vivo na Twitch, vou entrar nela direitão, ver se ela tá melhor do que antes. Foi um dos meus primeiros vídeos, essa farm aí, só que a galera mudou o nome, vou passar ela pra vocês aqui. Deixa eu compartilhar a transmissão. Deixa eu compartilhar a transmissão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Abertura